O sol vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Tô tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é meu amigo, é um abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai E quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai 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 Vem É o parceiro Macho Espartes Na série do time imenso esportivo Fimera do Gé